Have you ever felt? Are you listening? Sorteio com a outra caixa, tá? Então o link do sorteio vai estar na descrição Basta você entrar aí e seguir todos os passos Pra você poder concorrer a uma caixa dessa aí, demorou? E já adianto que no próximo mês também tá vindo mais uma pra sorteio Então fica ligado aí, demorou? Galera, pra quem não viu ainda Essa é a nova camiseta do canal Nargly Housing Que está em quantidades limitadíssimas Pretona sim, demorou? Temos a princípio um tamanho PMG Vou prontenciar tamanhos maiores Pra quem é maior também, demorou? Mas cara, corre lá, se você não adquiriu a sua Entra aí embaixo, o link da camiseta vai estar aí também Você entra lá, manda uma mensagem pra gente Na página do Facebook Com seus dados, eu passo os dados bancários e tudo mais A gente conversa lá e faz um bem bolado, demorou? É isso aí, vambora! Bom, voltamos aqui Então galera, antes de tudo Mandar um abraço para os nossos patrocinadores oficiais do canal Godza, Fuca, Nargly e Acessórios de Alto Padrão Somo, Ruka Dealer Que vai ser o tema da unboxing de hoje, demorou? Nosso clube de assinatura oficial E o seu clube de assinatura oficial também E um abraço para o Nargly Point Lounge Que se localiza em Cornelio Procop Demorou? Se você não conhece, vai lá fumar um rocha com a gente Vamos lá então galera O que será que veio nesse mês pra gente Nesse box sensacional da Ruka Dealer? Começando aqui pela caixa, né? Pra gente que, pra quem já tá habituado aí Sempre aquela caixa show de bola, cara Um acabamento impecável Cara, eu acho essa caixa linda Tá? Até pra você guardar suas coisas depois que você abre o box e tudo mais Cara, pra mim essa caixa é perfeita Eu sou um amante de preto Então, mano Pra mim essa caixa aqui é perfeita, demorou? Vamos lá Abrindo a nossa caixinha E aqui temos o show de bola Vamos começar aqui com o nosso copo da Ruka Dealer, né? Nossa, vai dar um trampo a abrir esse copo aqui Mas é aquele copo que vocês já estão habituados, tá? Vermelhinho, Ruka Dealer e tal Pra você tomar o que você quiser Demorou é? Galera, eu não consegui abrir Mas aquele copinho da Ruka Dealer de sempre, demorou? Aqui dentro temos uma revistinha da produção de mangueira Como se faz, sabe o que é produção Que base escolhe para o arquilo Pelo que eu vi aqui, alguma revistinha Alguma revistinha com algumas dicas pra você, tá? A respeito de escolha de vaso De como é fabricado mangueira e tal Curiosidades a respeito do mundo do arquilo, tá? Legal pra você se inteirar um pouco mais aí, beleza? Cara, primeira vez Nunca tinha visto uma revista sobre marguilho, cara Muito show Isso significa que o nosso hobby é uma coisa que já tá Tá começando a se espalhar, cara Show de bola Veio também uma camiseta, cara Porra, que show Uma camiseta que Kaed Kaed com... Eu vi que tá escrito Start Now também, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa camiseta Porque agora eu fiquei curioso Preta pra variar, né? Porque eu... Cara, eu amo preto, velho Preto com dourado Isso, mano, sinistro Toma aí Abrindo aqui Olha, mano Olha que show, cara Não, não, pensa comigo, velho Se assina Um bagulho desse E vem a puta peita dessa aqui, cara Real Muito foda, cara Vamos ver aqui Xisha Glass Kaed Start Now Sultan Ruka Sorrilha Beta Bowl Reis de Tabaco Zeus E mais uma aqui atrás Que eu não conheço, tá? Mas enfim Cara, muito bonita a camiseta, tá? Sensacional Agradeço de verdade Coração Muito show, cara Mandaram muito bem isso aqui Vamos olhar Continuar olhando dentro da nossa caixa aqui, né? Porque agora vem aquelas coisas importantes, né? Que é aquilo que não pode faltar no nosso mês Que é tabaco e carbão, né? Essa a gente tem que dar uma atenção especial Vem aqui o adesivo também Xisha Glass Legal Vamos pras essências, então, galera Começando aqui com a Dahlia Love Meia Meia Fechou? Aquela clássica que a gente conhece aí Que muita gente gosta Eu gosto muito também, tá? Só que não de fumar pura Eu gosto de fazer aquele mix com menta, tá? Mas o 966, pra quem não sabe É um melão com melancia Show de bola, cara Muito bom mesmo Temos aqui também Alfaker Gum with Maint Tá? Ou seja, seria um chiclete de menta Cara, muito bom também Porque é aquela menta A menta a gente sabe que é trunfo Só que não é aquela menta exagerada Então é aquela menta mais chicletinho Mais harmônica um pouquinho, né? Nada tão absurdo Mas show, cara Alfaker Sensacional O sabor da Alfaker Sempre muito presente Cervetri Ice Peach Beleza? Na Cervetri aqui Sabor pêssego gelado Que cai muito bem Nesse clima de calorzão, né? Tudo que é gelado Tudo que é mentolado Cai muito bem pra gente E além de ser mentolado Ele já vem com esse saborzinho Mais frutado Do pêssego Morou? Temos aqui também Gold Smoke, cara Tá? Dessas embalagens novas Tá? Gold Smoke Tá vindo agora Nesse pote pretinho Aqui Não é mais aquele pote branco E cara O sabor é Cherry Bomb Cara Ou seja, uma bomba de cereja Pra quem não sabe Eu sou um cara muito fã de cereja Tá? Pra mim O que eu mais gosto É menta e cereja Então, mano A Cherry Bomb Tem uma pegada muito legal Porque ela tem um frescor Assim, ao mesmo tempo Tem aquela cereja Que, mano Cereja a gente sabe Que é muito foda Demorou? Cherry Bomb Fica aqui então Veio o nosso potinho De dica de mix Do mês Demorou? Que chama Young Dumb and Broke Ou seja O que que seria? Metade Cherry Bomb Gold Smoke E metade Ice Peach Fechou? Então ia ficar Um geladão De cereja com pêssego Uma coisa bem frutada Aquela coisa bem Misturona de frutos Fechou? Veio aqui pra gente também De lei, né? Um quilo de carbão Com cobece Pra gente fazer aquela nossa sessão Show de bola o mês inteiro E veio também Os nossos chicletinhos, né? Os nossos mentos Eu já vou até comer esse verdinho agora Porque o verdinho é o melhor que tem, tá, gente? Opa! Não caiu não, moço Show de bola Galera O nosso mês, então Foi isso que veio Cara, sensacional Esse pra mim Acho que foi Grudou no dente Nesse mês foi sensacional, tá? Em outro mês Me mandaram até fogareiro, mano Show de bola Show de bola mesmo Esse mês veio camiseta Veio uma sessão muito foda Veio revistinha e tudo mais Então, cara Show de bola Grego Você recomenda? Sim, cara Eu recomendo Eu acho que o preço que você paga No clube de assinatura É um preço muito bem pago, tá? Porque você tem a sessão Uma variedade muito grande De essências E, cara Sempre vem brinde, tá? Vem pegador Fogareiro Camiseta Então, cara Eu acho realmente Vale muito a pena Sendo sincero, tá? Ah, tá puxando o saco Porque os caras são patrocinadores Não, mano Não é Primeiro que Um dos preços requisitos Pra você ser patrocinador Do canal É você ser bom O seu produto tem que ser bom A sua marca tem que ser boa E tudo mais Então, mano Se tá aqui é porque é bom Demorou? E eu não tô falando isso Pra puxar saco, não Então é isso, galera Se você quiser fazer A sua assinatura Você pode ir lá Você vai entrar no site Da Rucadilha Que vai estar embaixo também Entra lá Faz seu cadastro Tudo mais Lá nas observações Na descrição Nos acréscimos Em observações Tudo mais Você coloca lá Que vem pelo Narguilhauser Tá? Você colocando que vem pelo Narguilhauser Você vai ganhar um premizinho a mais No seu mês aí Fechou? Que faz uma diferencinha Então, se você tá chegando Até a Rucadilha Pela gente Só joga lá Na Narguilhauser Os caras já vão ver Que você veio pelo canal Eu vou mandar um negócio a mais Pra você, né? Galera, toma lá na casa E passa Vai ganhar um bagulhinho a mais Pra você fumar no seu mês aí Fechou? Então, galera O nosso vídeo é isso Muitíssimo obrigado Não se esquece da nossa camiseta Está no link aí embaixo também Lá pelo Facebook Corre que, mano Não é que acabar esse bagulho Não adianta Correndo Ai, grego Eu não comprei a camiseta Marcos Daí é Então, quem quiser Já corre Pega o alguém agora Demorou? Muitíssimo obrigado Por ter assistido esse vídeo Espero vocês no próximo vídeo Valeu Falou E até a próxima É nóis